Charles Spurgeon, nesse sentido, ele diz o seguinte, vejam o que ele diz. Algumas pessoas nunca fariam certas coisas se tivessem orado primeiro, pois elas não poderiam pedir a benção de Deus para tal ação. Não vá a nenhum lugar onde você não possa ir depois de orar. Isto seria um bom guia em sua escolha de lugares para ir. Se você coloca a oração na frente do primeiro passo que você dá ao sair para o trabalho, o seu dia vai ser diferente. Não porque a oração vai ter algum poder místico, mas porque você está orando ao Senhor e falando, Senhor, eu estou indo para o trabalho, eu estou indo para tal lugar, eu estou indo encontrar determinada pessoa. E dificilmente você, como filho de Deus, como crente, vai ter a cara de pau de orar a Deus pedindo a benção por uma coisa que ele não aprova. Dificilmente você faria isso. Então, Charles Spurgeon, como sempre, é muito certeiro aqui. Algumas pessoas nunca fariam certas coisas se tivessem orado primeiro, pois elas não poderiam pedir a benção de Deus para tal ação. Para ilustrar isso, eu me recordo de um dilema que eu tinha quando eu era pequeno. Admito que é um dilema que eu ainda tenho às vezes. Os irmãos vão compartilhar esse dilema comigo. Na hora de orar pela refeição, é muito bom você orar pelo brócolis, é muito bom você orar pelo arroz, pelo feijão, pelo bife, mas e na hora de orar pelo hambúrguer? Porque nós oramos, Senhor, abençoa esse alimento, que esse alimento nos dê energia, faça bem para o nosso corpo. Essa era a oração que eu fazia quando eu era pequeno. E eu olhava ali e falava, mas eu vou orar pedindo para que esse hambúrguer com queijo, óleo, saindo aqui pelas laterais, faça bem para o meu corpo. Isso é uma hipocrisia sem tamanho. É como se Deus falasse, Nicolas, mas você sabe que isso não vai fazer bem para você. Aquela batatinha frita do Burger King, do McDonald's. Uma delícia aquilo, molhado no ketchup, na maionese. Senhor, abençoe esse alimento, que ele faça bem ao meu corpo. É pedir que Deus anule o colesterol. Anule a diabetes, anule todo esse tipo de coisa. Ah, porque o dilema que eu tinha, era que eu via a oração como uma responsabilidade. Se eu estou colocando isso diante de Deus, é porque eu estou pedindo a aprovação dele. E será que Deus aprova a minha dieta? Então, por isso que eu digo que até hoje, eu experimento um pouco desse dilema. E eu acho que alguns irmãos compartilham dessa preocupação comigo também. Mas a Bíblia diz que todos os alimentos são bem recebidos, são purificados por meio da oração. Então, vamos olhar para essa parte da nossa jornada gastronômica na vida cristã. Mas, de fato, uma ilustração simples como essa mostra que, quando nós colocamos a oração como abertura, a oração como primeiro passo, no modo como nós encaramos as questões mais corriqueiras da vida, isso coloca sobre nós uma responsabilidade que dirige, prepara e protege as nossas ações. Se você age e depois ora, então a sua oração é dirigida pelo seu impulso, pelas suas ações, muitas vezes impensadas. Mas se você ora e depois age, então as suas ações são purificadas, protegidas, resguardadas pela sua fidelidade a Deus, pelo seu compromisso ao Senhor. De modo prático, eu listei aqui algumas aplicações em que a ordem dos fatores pode ser útil para você. Antes de conversar com alguém para resolver uma briga, seja em casa, seja no trabalho, seja na igreja, ore a Deus, pedindo sabedoria nas palavras, pedindo autocontrole, domínio próprio, pedindo um coração aberto, para que a sua conversa com aquela pessoa seja dirigida pela sua oração a Deus. A sua oração a Deus vai fazer com que a conversa caminhe para uma outra direção. Não só porque Deus ouvirá a sua oração, mas porque isso coloca de fato uma responsabilidade sobre você. Além disso, antes de aconselhar alguém, seu filho, seu marido, seus familiares, seus amigos, ore a Deus pedindo discernimento. Eu já compartilhei isso com alguns irmãos, que muitas vezes os pastores são convocados de última hora para dar conselho. Então você está indo beber água, pastor, sabe uma coisa? E você já tem que se preparar porque ali já vem, você tem que dar um conselho relâmpago. Pastor, eu queria te fazer uma pergunta. Nunca uma pergunta simples do tipo, ah, pastor, é pecado, sei lá, matar alguém. Nunca uma pergunta simples como essa. É sempre uma pergunta, sabe o que aconteceu, pastor? É que o fulano disse que o Beltrano falou tal coisa, e aí eu queria saber o que o senhor acha disso. E lá está o pastor com um copinho de água na mão tendo que responder. Todo um dilema social dentro da igreja em dois minutos porque o reloginho está correndo e o pastor tem que estar aqui. A vida pastoral tem dessas também. E muitas vezes, eu compartilho isso com os irmãos, prevendo essa necessidade de aconselhamento relâmpago, eu faço uma oração como a de Nemias. Eu falo, senhor, me dê sabedoria, em nome de Jesus, amém. E nós entramos ali no problema. E nós, tendo essa postura de Nemias como um exemplo para nós das orações relâmpago, certamente os nossos aconselhamentos serão diferentes. As nossas atitudes serão diferentes. Porque nós colocamos primeiro a nossa dependência de Deus e depois nós seguimos adiante com as nossas palavras, com os nossos conselhos. Isso vale também para os pais que estão aqui, antes de situações difíceis, situações de conflito, momentos de disciplina, pensando nos filhos pequenos. Por que não orar a Deus? Pedindo para que o Senhor dê autocontrole, clareza, firmeza, pedindo para que Deus dirija a todas essas questões. Por que não orar a Deus? Obrigado. 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 Obrigado.